Olá! Sejam bem-vindos a esse canal, onde eu falo de tudo um pouco. Falo sobre animais, moda, beleza, culinária, sugestões de livros, dicas de viagem e falo sobre fé. Se você gosta desses temas, então você é muito bem-vindo nesse canal. Então se inscreve hoje mesmo, dá um joinha, compartilha e sejam todos bem-vindos. Beijos! Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre como cortar, aparar, que é a palavra cortar a asa. Até já falei num vídeo anterior, cortar a asa não é a forma correta de falar. A forma correta é falar aparar as asas. Vou mostrar para vocês, tentar mostrar aqui, né? Se eles deixarem as diferentes formas de cortar, aparar uma asa. Escalopsita do Sam, como o Sam está com a asa dele aparada e como o Sam merece estar. O Sam, que é esse aqui, a pérola canela da mãe dele, que é o toze da mãe dele. A asa dele, ele consegue planear, ele consegue dar de um puleiro para o outro, ele não precisa ficar com o biquinho na gaiola, assim não. Ele consegue pular de um puleiro para o outro. Ele, assim, ele dá pequenos rasantes já, porque a asa dele foi cortada da forma correta. Não tão correta ainda. Assim, estou falando em relação ao Sam, a asa dele está melhor cortada. Mas mesmo assim, o pet shop que eu comprei ele lá de Friburgo, não cortou tão bem assim também não. Porque o correto é, quem for aparar a asa da ave, deixar sempre aquelas duas asinhas da ponta. As duas asas, tá? A asa não se corta só de um lado, não. Tem que ser sempre dos dois lados, iguais. Os dois lados tem que ficar exatamente iguais. Uma simetria perfeita. Então, o correto é deixar as duas asinhas da ponta inteiras. E as outras aparam no ponto de corte. O Sam, quer dizer, vou tentar aqui, mas vai ser mais difícil. Olha, dá para vocês olharem aqui? Você vê um pouco da pena atrás. Ele não foi tosado. O Sam não foi tosado. Cortaram a asa dele. Quase correta, mas não está correta. Mas deu para ele uma liberdade. Ele tem liberdade de pular de um puleiro para o outro. De quando ele cai, ele não se despenca no chão. Então, assim, para ele, ele é muito esperto. Ele consegue se virar bem com a asa do jeito que está. Mas o Sam, que eu vou mostrar para vocês agora. O Sam já está comigo três meses. O Sam tem três meses de vida. O Sam, o Sam tem três meses comigo. E já tem seis meses de idade. Seis meses, a asa do Sam ainda não cresceu. Porque o pet shop, que foi da onde ele veio, não cortaram a asa dele. Nem um pouquinho errado. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram totalmente errado. Eles tosaram a asa do meu Sam. Vou tentar mostrar ele para vocês, porque ele está aqui de um jeito mexendo na minha calça. Está sendo difícil de tirar daqui. Eu tento pegar e falo... Aquele jeito. E ele ama a cola, porque ele está achando interessante mexer aqui. Vou tentar mostrar com o celular aqui. Para vocês verem. Sam, deixa a mamãe mostrar a sua asa. Olha, gente. Ele já está comigo já três meses. A asa dele não cresceu nada. A asa dele totalmente mal cortada. Ele não tem nenhuma daquelas penas. Essas penas que eu falei para você, que são as peninhas da ponta. Não tem. Ele não pode nem pensar, nem sonho ficar em lugares altos. Não pode. Porque ele não sabe planear, não sabe nada. Ele cai direto. Então, para ele, é um perigo. Por isso que eu estou filmando no chão. Porque ele aqui no chão, ele cair aqui do meu ombro, da minha perna. Não tem problema nenhum que ele está... Eu estou no chão. Eu estou sentada no chão. Então, pessoal. Quando você for adquirir uma ave, Você presta atenção nisso, nesse detalhe da asa. Não deixa a pessoa que for te vender a sua ave, tosar a sua ave. Calopsita não é cachorro para ser tosado. Então, eu não sei por que tem lugares que ainda fazem isso com os animais. De tosar a asa. Não permita que a sua ave tenha a asa tosada. Aí você vai me perguntar, mas como que você comprou uma ave com a asa tosada? Primeiro, que não foi eu que comprei o Summer. O Summer eu ganhei de presente de dia dos namorados. Meu esposo passou numa cidade, lá em Saquarema. Viu, gostou, viu que ele era mansinho, trouxe. Meu esposo não tinha a menor ideia de como era a corte de asa. Ele comprou porque ele viu, amou e eu também amei. Foi um dos melhores presentes que eu já ganhei. Então, foi totalmente falta de experiência. Mas você que está assistindo esse vídeo agora, agora eu estou te passando uma informação importante. Não permita que quando você for comprar, se você vê uma ave de asa tosada, não compre. E fale com a pessoa que está vendendo que aquela forma ali não é a forma de se cortar uma asa de calopsita. Calopsita não foi feita para ter asa tosada, tá bom? Então, o Sam, que é esse aqui, como eu falei para vocês, a asa dele não está perfeitamente cortada. Mas está bem mais, bem mais assim, adaptada, bem melhor, a palavra é bem melhor do que a asa do Sam mesmo. Com certeza, o nome dos dois são parecidos, eu sei que às vezes vocês podem até ficar confundidos. Mas o Sam, Sam, a asa do Sam está bem melhor cortada do que a asa do Sam, ok? Então, gente, vamos, você aí que, se você aí do outro lado está me vendo, você tem aves, você vende aves. Você sabe o que eu estou falando, né? A ave, asa de calopsita não foi feita para ser tosada. Então, mas ainda tem muita gente que está fazendo isso. Então, o meu Saminho, tadinho, ele fica aqui, tem que ficar só brincando no baixo, não posso, ele não pode ter, ele não sabe pular de um puleiro para o outro, ele tem que usar o biquinho para pular de andar, de um puleiro para o outro, porque ele sabe que a asinha dele, a asinha dele é muito pequena. Ele sabe que ele, que ele não pode fazer certas coisas, senão ele vai se machucar. Então, está aqui ele brincando na minha perna, está aqui, gostoso, mas eu amo de paixão, gente. Meu bebezão, meu neném, meu totoso, meu celoso, né? E você também, meus dois amores gostosos que a mamãe ama tanto. Esse aqui, o Sam, ele não é muito carinhoso, não. Ele é muito na dele, ele só fica aqui, vocês estão vendo ele aqui no meu ombro, né? Ah, é tão mansinho. Não, pessoal, não é tão mansinho, não, tá? Ele é muito assustado, muito medroso. Ele só está aqui, assim como vocês estão vendo, porque o Sam está aqui na minha perna. Ele está de olho no Sam, porque ele é muito amigo do Sam, ele ama o Sam. Mas aqui em casa, ele ainda não se apaixonou por ninguém, tá? Ele já está há um mês aqui, mais de um mês, dois meses, dois meses. E ele até agora não se apaixonou por ninguém aqui em casa. Ele está ainda durão, durão mesmo. Mas eu sou brasileira, não desisto nunca. Eu agarro e beijo, falo mamãe ama. Beijo muito, beijo muito, beijo muito. Eu sou gostoso aqui da mãe dele, muito lindo, tá? Então, pessoal, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo completo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curta, compartilha, dá like. Beijos enormes e até os próximos vídeos. Meu, do Sam e do Samer. Que ainda continua aqui, gamô na minha calça. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.